O abandono da Rua da Imperatriz, no centro do Recife, foi tema do pronunciamento do vereador André Regis. Várias lojas estão fechando as portas, agravando a decadência do centro comercial. A Rua da Imperatriz, ela que já foi um grande centro comercial da cidade do Recife, está praticamente fechada. Os prédios para aluguel, cada dia que a gente passa, vereador Filipe Francis Mar, mais imóveis são fechados. E isso tem um efeito multiplicador, na medida em que um vai fechando, o outro também vai, porque aquilo ali era movimentado por todos. E o sentimento é de abandono completo, é de decadência. A nossa cidade, o nosso centro, ele entrou em absoluta decadência. Mas hoje a decadência toma conta e se não houver um bem elaborado programa de recuperação, um programa que dê vida àquela área, vereadora Goretti, não iremos recuperá-la, muito pelo contrário. É algo urgente que, inclusive, a discussão sobre o novo plano diretor leve isso em consideração.